Sim, ela tem a possibilidade de conseguir a guarda das filhas pelo seguinte motivo. Primeiro, porque as crianças já estão habituadas ao país. Ela veio para cá em 2019, de 2019 para cá já temos quase dois anos. Os juízes, eles analisam essa questão, se a criança está ou não habituada ao país que ela veio. Se elas nasceram no Marrocos, então é considerado pela legislação internacional que o país habitual delas é lá. Porém, a convenção tem algumas exceções, dentre elas quando a criança sofre algum risco, seja psíquico, seja físico. Então, por exemplo, as crianças presenciaram agressões ali na mulher, na mãe, e isso já é considerado uma possibilidade, um risco à vida das crianças. Então, neste momento, a legislação brasileira é muito boa de resguardar mulheres em situações de violência. Porque não por si só a violência doméstica, ela funciona como uma exceção à convenção de AIA. Não. O que a convenção trata como exceção é o risco que essa criança pode sofrer caso ela volte para o país habitual. E além também da questão das crianças já estarem habituadas aqui. É ver se elas já estão estudando em uma boa escola, se elas têm família que dá apoio, se elas têm saúde. Tudo isso é analisado. Ô, Vanessa, e por exemplo, a gente fala muito aqui da questão da Maria da Penha, da violência contra a mulher, da violência em casa, a violência doméstica, né? Que, claro, envolve a mulher e as filhas, nesse caso. Mas a gente sabe que lá é outra cultura. E lá, até o que a gente conhece, sabe, é como se a mulher fosse uma propriedade do homem. Mesmo assim, todos esses fatores podem ser usados e podem ser enquadrados nas nossas leis aqui? Sim, porque ela está aqui no Brasil agora, né? Ele tem o direito de entrar com a ação de sequestro internacional, busca e apreensão por sequestro, e no período de até um ano. Então, ela veio em dezembro, ele tinha até dezembro de 2020 para propor a ação. Se ele propôs a ação, tudo bem, é direito dele, mas até lá, o tribunal daqui, ele entende todas essas questões de por que a mulher veio, por que as crianças vieram, por que a mulher não quer voltar, se vai haver algum prejuízo para a saúde dessas crianças. E também a questão de estar habituada. Elas se habituaram no Brasil? Então, tudo isso é analisado. Elas podem ser ouvidas também? Depende da idade. Geralmente, não são ouvidas. E é interessante também a gente entender que a ação de guarda é uma coisa, e a ação de sequestro internacional, ela é outra. Não são ações que andam juntas. Entendi. Então, o pai entra com a ação de sequestro, mas ele pode entrar também com a de guarda. Entendi. Agora, uma outra coisa que eu queria saber. Independentemente do que aconteça, né? Se ele entra com essa ação de sequestro, ela fica com as filhas aqui, as meninas têm o direito, por exemplo, da pensão. Como que fica isso? Aí, elas podem, elas entram com a fixação, que é determinada uma pensão alimentícia provisória, até enquanto o processo percorrer, ela é provisória. E se ele não paga, entra com a execução. Igual a advogada dela já mencionou, elas entraram com a execução, e ele vai responder, e aí a execução, ela vai andar de acordo com as leis brasileiras e com as leis marroquinas. Então, é uma ação um pouco mais complexa, mas tem sim... Mais demorada também, né? É mais demorada, porque tem que intimar o pai lá no Marrocos, e isso leva um meses. Mas existe sim a possibilidade delas conseguirem, porque é direito delas. Elas estão no Brasil, e a pensão alimentícia aqui, a gente sabe que é um direito da criança que não tem como abrir mão. Que bom, mas o principal de tudo, né, Vanessa, é a gente saber e a gente torcer para que essas meninas fiquem bem, fiquem seguras e fiquem recebendo o amor da mãe. Se esse pai desse amor, é claro que a gente também torceria para que elas estivessem perto do pai. Mas pelo jeito, ele só deu violência, só deu agressão e trauma para essas meninas, né? Então, o principal de tudo é que elas precisam estar seguras junto da mãe, e a mãe também segura. Obrigada, viu, Vanessa, pela participação aqui conosco.